Roberto, marcado em cima, Zico, Roberto, penetrou, Roberto, Brasil, primeiro gol no Maracanã contra a Colômbia, 1 a 0, Roberto, na trena com Zico pela entrada na área. Paulo César arrematou no poste, sobrou, Zico, atenção, gol em Zico para o Brasil, 2 a 0 no Maracanã, depois da bola no poste, na volta, Zico, aproveitou, arrematou firme, fazendo 2 a 0. Doninho Cerezo, Roberto, levando Roberto, levando bem, arrematando, terceiro gol do Brasil, Roberto, tranquilo, tocando a bola, e arrematou com a maior facilidade para fazer 3 a 0 para a equipe brasileira. Roberto, 3, Brasil, 0, Colômbia, no Maracanã. Boa bola por Roberto, saiu o goleiro, Roberto, salvou. Salve, e o Brasil tem 6, Marinho de longe, 4 a 0 para a seleção do Brasil. Marinho, e vem comemorar aqui no banco. E ele foi direto, e é o 5º gol do Brasil. Marinho, Marinho, 5 para o Brasil, 0 para a Colômbia, no Maracanã. Eliminatórias do Campeonato Mundial. A bola foi desviada e ainda bateu no poste, enganando completamente o goleiro colombiano. Luiz Pereira, vai tocando a bola a equipe brasileira. Rivelino. Paulo César, Rivelino, penetra, dribla. Grande a jogada. Grande a jogada. Nascendo no meio de... E culminando com um gol sensacional de Rivelino. 6 a 0 para o Brasil. 6 a 0 para o Brasil.